Pois bem, pra quem achava que Verstappen teria vida difícil na Bélgica, errou. De novo. O cara simplesmente meteu tempo mais rápido e se não fosse pagar a punição por troca de peças de motor, ia pra primeiro. Ia largar em primeiro. Ia ser tudo lindo. E todo mundo dizia, pelo menos algumas pessoas falavam, que a Mercedes ia incomodar na Bélgica. Bom, não incomodou. Na real foi bem longe disso. Tanto é que as reações dos pilotos mostram que o time não estava esperando que a Red Bull fosse tão dominante como foi. No rádio, o Hamilton, depois da Qualy, perguntou quão longe ele estava dos carros da Red Bull. E a resposta não foi muito surpreendente. Dormais pra gente, porque pra ele foi. Põe-a no carro. É um P7. Ah, sim, 1.8 para Verstappen. Então sim, apesar de Carlos Sainz largar em primeiro por conta das punições de pelo menos metade do grid, a Red Bull tem o carro mais superior do final de semana, e a menos que aconteça alguma coisa do tipo furo de pneu, acidente ou coisa do tipo, a Red Bull vai dominar o final de semana inteiro de início ao fim, principalmente na corrida. Então, se o Verstappen largar de último e terminar em primeiro, não se assuste. Não faça como o Hamilton. Já espere pelo que vai acontecer. E bem, se você chegou no final, se inscreva, deixa o like e comenta aqui embaixo a sua opinião. No mais é isso, eu vou ficando por aqui, fique bem eu também e até uma próxima. Tchau. Tchau.